Hoje à noite nosso encontro está marcado a partir das 20 horas e 30 minutos e aqui pelo canal do Boi, onde você terá a oportunidade de fazer os seus investimentos em material genético que a CEMEC disponibiliza ao mercado. Por isso eu converso agora, ele que é gerente de leite tropical, o Christian Milani Rezende está aqui ao meu lado, para batermos um papo e falarmos a respeito dessa oferta que acontece hoje à noite. Ô Christian, bom dia, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Adriano, prazer estar com vocês aqui na SBA também. O que os amigos que vão nos ver hoje à noite, a partir das 20 e 30, vão ver na lente do canal do Boi e vão poder investir? A CEMEC selecionou aí uma bateria ímpar de touros para que a gente possa hoje ofertar aos criadores que realmente buscam a genética diferenciada no mercado, tanto para leite quanto para carne. Então a gente selecionou touros girolando, touros girleiteiro, nelore holandês, diversas raças aí que vão estar hoje na oferta do leilo. Quando se fala de leite tropical, nós estamos vendo um touro aí, já oriundo do cruzamento do holandês com raças leiteiras tropical, mas hoje há um apelo muito grande no Brasil, não só para essa demanda de touros, mas eu acho que como você já mencionou, num contexto todo a gente precisa da raça pura para fazer o tropical, você precisa do tropical para manter o tropical produzindo. Eu acho que é uma oportunidade de investimento na hora certa, momento oportuno, né? Exatamente, a gente tem um momento aí hoje, como eu disse, um momento ímpar para a gente adquirir o SEMEM de diversos touros, exatamente para atender aquele nicho de criadores que está no giro leiteiro, ou que está no girolando, ou até mesmo no mercado holandês, e obviamente usando aí essa genética diferenciada para tentar fazer sempre os melhores bezerras. Apareceu ali um touro de corte, antes um pouco, às vezes na estação de monta ela é bem definida no corte, mas pode voltar para o holandês, para os taurinos, por quê? Porque quando se fala da pecuária leiteira, não tem estação de monta definida, o produtor vai fazendo o acasalamento conforme ele vai precisando, porque ele não pode parar a produção leiteira dele. Exatamente, o leite é o ano inteiro, o corte a gente sabe que de certa forma é um pouco sazonal, mas o leite ele toca o ano inteiro, então o criador está sempre comprando escalonado, né? Exatamente, ele compra, tem criadores que compram para todo ano, mas o ideal é a gente estar vendendo aí também, às vezes para criadores que compram de forma a cada trimestre, a cada bimestre, e está comprando novidades que chegam ao mercado. Isso que eu ia te falar, porque os touros mudam, né? Exato, a gente está sempre trazendo a melhor oferta para o criador, então assim, existe um momento que a gente contrata diversos touros, que são exatamente durante, ao final de Esposebu ou Mega Leite, que saem os touros novos que vêm do pré-teste, mas ao longo do ano a gente está sempre trazendo novos produtos, né? Tentando sempre adiantar a genética que ainda vai para o pré-teste. Na pecuária leiteira, nós sabemos que a evolução, a tecnologia está um pouco à frente do tempo, comparado com outras raças. O que a Cemex tem? Quais são as ferramentas que a Cemex tem que apresenta ao mercado, que você tenha aquela confiança, falar, não, vou comprar esse touro aqui, porque esse touro, ele tem tal índice, tal índice, tal índice. Por exemplo, hoje nós temos um problema muito grave na pecuária leiteira, que é a inflamação de ubre, a mastite conhecida. E a Cemex hoje disponibiliza touros que podem melhorar isso no rebanho. Principalmente no holandês, né, Débora? A gente tem aí no holandês os índices de CCS, de vida produtiva, ou seja, todo o trabalho que é feito nas provas do holandês. E a Cemex tem o Immunity, que é uma novidade no mercado que ninguém tem, e isso é a nível global. Certo. Então ela tem aí, através do Immunity, que é uma pesquisa que demorou 22 anos para ser concluída, e a gente sabe aí que os touros Immunity dão maior imunidade ao rebanho, menor índice de mastite, cetose, retenção de placenta, tuberculose, pneumonia, é uma série de características ligadas à saúde dentro do rebanho. Ou seja, hoje nós vamos comercializar a semente certificada para o produtor de todo o Brasil fazer o seu investimento com confiança e tranquilidade. Ele faz o seu investimento, eu não gosto nem de usar a palavra compra, ele faz o investimento e vai dormir tranquilo. É, exatamente o que você falou, investimento, porque a decisão de hoje é o resultado daqui a 3, 4 anos, que é o que ele vai colher nessa fazenda. Então realmente ele vai plantar a semente hoje, e a gente selecionou com muito carinho os melhores produtos para esses clientes. Eu sempre digo o seguinte, às vezes você é detentor da sua decisão, mas o impacto dela você não tem controle. Então, de repente, você tem que tomar muito cuidado na decisão, para já prever o impacto. Então você compra animais, faz o investimento agora em animais que vão trazer o resultado próximo do que você busca, e aí, meu amigo, é só fazer o manejo e o resultado aparece. Exatamente, é o que nós estamos buscando, querendo levar o criador de hoje. E outra coisa, Cristian, hoje nós temos, tem que avisar para os amigos, que nós temos uma promoção imperdível. Hoje, promoção jamais vista na Cemex, né? Exato, nós realmente fizemos preços diferenciados aí, até mais de 50% em determinados touros. Então acho que hoje é o momento de aproveitar essa seleção de touros que a gente fez aí para os nossos clientes. Maravilha! Ô, Cristian, um abraço a você, sucesso, boa sorte e até logo mais na noite. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado.